Fala galera! Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dando sequência em relação àquele último vídeo que eu tinha feito lá sobre os meus palpites no bolão, do aplicativo do Nubank. Estou dando sequência aqui, né? A última vez que eu fiz o vídeo, os jogos já tinham ocorrido até o dia 28, né? Agora a gente vai dar sequência aqui. Vamos lá! No dia 29 do 11, né? Eu fiz palpites aqui. Eu apostei 4x0 em cima do Catar, né? Que a Holanda faria 4x0 e o jogo terminou 2x0. Sendo assim, eu fiz 228 pontos. No segundo jogo do dia lá eu apostei 2x1, né? Em cima do Senegal, mas no final da história aí, o Senegal acabou fazendo 2x1 em cima do Equador. Também apostei que os Estados Unidos perderia pra Irã, mas no final da história aí terminou. Terminou aí com os Estados Unidos ganhando do Irã. Aqui, na Inglaterra contra Gales, eu apostei 4x0 e por pouco eu não acerto o placar na mosca mais uma vez aí, né? O jogo terminou 3x0, eu consegui fazer uma pontuação legal, 228 pontos. Nos jogos do 30 do 11, eu apostei 0x0, Austrália e Dinamarca. E o final foi 1x0, né? A Austrália ganhou aí da Dinamarca. Na Tunísia contra a França, eu apostei que França ganharia da Tunísia 4x0. E eu tive esse resultado aí surpreendentemente, na minha opinião. A Tunísia ganhou de 1x0 aí da França, né? Eu, particularmente, não esperava esse resultado. Mas me surpreendeu bastante aí. E aí, devido àquele resultado lá, né? Da Arábia Saudita com a Argentina e tal. Eu apostei aí que a Arábia Saudita ganharia do México 2x0. Mas o jogo terminou. O jogo terminou aí com o México ganhando de 2x1 da Arábia Saudita. O jogo aí, depois que eu apostei aí, Polônia perderia para a Argentina de 3x1. Mas quase que eu acertei, né? Só que aquele negócio de diferença de gols lá, né? Eu tinha apostado 3x1. O jogo aí terminou 2x0. Então, eu acertei a vitória da Argentina aí. Por pouco não acerto o placar de vitória, né? Mas acabei fazendo a pontuação legal aí, 300 pontos. E dia 1º, né? Eu cheguei a fazer aí Canadá e Marrocos. Esse eu apostei que o Marrocos ganharia do Canadá de 2x1. E acertei na mosca esse placar. Foi lindo demais. Nesse dia aqui deu bom pra caramba, pessoal. Porque, tipo assim, eu acertei dois placar. Eu acertei Marrocos e Canadá 2x1. Acertei o placar na mosca. Onde eu fiz uma pontuação maior, né? 525 pontos. Que era o peso que estava valendo a rodada. E também acertei aqui o do Japão e Espanha. Eu apostei sim, acredite se quiser. Eu apostei que o Japão ganharia da Espanha de 2x1. E acertei o placar na mosca. Fazendo 525 pontos novamente no mesmo dia, hein? Bélgica eu apostei aí que ganharia 2x1 da Croácia. O jogo terminou 0x0. Depois a Alemanha e Costa Rica aí eu apostei 2x0 em cima de Costa Rica. Mas no final o jogo daí terminou 4x2. Também garantiu uma pontuação bacana. 315 pontos, né? Então, como você pode ver aí, ó. No dia... No dia 1º eu fiz uma pontuação bem bacana. Dia 2 eu fiz aí os palpites do dia. Eu fiz 2x0 de Uruguai. Eu apostei que Gana ganharia. E Gana perdeu de 2x0. Não fiz nenhum ponto. Apostei que Portugal ganharia de Coreia. E a zebra aconteceu. Coreia ganhou de Portugal. Depois eu apostei que Sérvia e Suíça empataria. Isso não aconteceu. Mas garantiei um pouquinho de pontos ali também. Não lembro direito quais eram os requisitos. Mas alguma coisa me fez pontuar também. 88 pontos. Camarões e Brasil. Eu apostei que... Camarões aí ganharia do Brasil de 2x0. E o jogo terminou 1x0. Essa aposta aqui, pessoal, foi o seguinte. Eu apostei dessa forma. Porque, como eu disse. O Brasil estava jogando aí com o time reserva, né? Então, eu falei assim... Time reserva é outra coisa, né? Às vezes não está naquela sincronia legal, né? Poupou muito jogador bacana ali. Então, eu apostei ali que Camarões ganha ali do Brasil de 2x0. E deu 1x0. Então, eu continuo construído e fazendo uma pontuação legal. 264 pontos. Dia 3 aí... Dia 3, né? Dia 3, né? Sábado. Teve aí... Começou já as oitavas, né? Começou as oitavas já. Apostei aí que Estados Unidos ganharia de Holanda. Eu sei que foi loucura, mas... Apostei um pouco... Esse... 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 Essa aposta, pessoal, foi meio que numa zebra, sabe? Eu apostei numa zebra, sim, na Holanda. Porque... Coisas aconteceram nesta Copa, né? Então, eu apostei ali que Estados Unidos ganharia da Holanda de 2x1. Mas acabou que a Holanda ganhou de 3x1. Não deveria ter feito essa aposta, porque... Alguma coisa me dizia que a Holanda ganharia de Estados Unidos tranquilo. Mas... Quis fazer uma graça ali. Acabei perdendo pontos. Argentina e Austrália. Eu apostei 2x1. Acertei na mosca novamente. Fazendo 575 pontos. Peso da rodada, né? Domingo, dia de hoje. Eu apostei 2x0 em cima da Polônia. E... A França terminou aí com 3x1, né? Só que aí aquela história como a Polônia fez 1. Então, aí 1 tira 1 da França. Um cálculo meio... Meio doido aqui. E aí, eu acabei fazendo uma pontuação bacana também. 360 pontos. Inglaterra e Senegal. Eu apostei 3x0. Acertei na mosca novamente. Fazendo 600 pontos, né? E... Aí, isso daí são os palpites de segunda-feira. Eu apostei Japão 2x0 em cima da Croácia. Brasil 2x1, né? Vamos ver o que vai dar aí os próximos jogos. Talvez eu faça mais alterações aqui no meu placar. Com mudanças também. Beleza? Pessoal, pra quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe seus comentários também aí. O que você está achando dessa Copa. O que você acertou já de resultado, né? Participa com a gente aí. Interage aí nos comentários do vídeo. Beleza? Seu comentário será sempre bem-vindo. E com certeza. Pode ter certeza disso aí. Você deixando seu comentário no vídeo. O seu comentário vai ser curtido. Tá joia? Pessoal, agradeço aí pela presença de vocês até agora. Agradeço aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!